Muito obrigado, Sra. Deputada. O que eu lhe queria dizer era apenas o seguinte. Os dados todos indicam que é um crescimento significativo e permanente do desemprego. E o que nós temos percebido também é que o nosso Estado-Geral e o Partido Socialista têm vindo a acentuar a necessidade de políticas ativas de emprego e a necessidade de incentivos à economia. E deu vários contributos nesse sentido. O PSD e o Governo não podem permanentemente ficar parados no tempo e olhar para aquilo que foi o memorando da Troika sem saber o que andem a fazer com aquilo que resultou do pedido de financiamento externo. Parece que este Governo não sabe o que fazer e bem melhor seria que deixassem lá o Partido Socialista a governar que provavelmente estaria soluções para este problema independentemente do financiamento e daquilo que foi a ajuda externa. E este é que tem sido o grande problema do PSD é que permanentemente recorre aos expedientes do memorando que também foi assinado pelo PSD e para o qual foi o PS empurrado por medidas e por contributos que o PSD deu na oposição. E esta é que tem sido a verdadeira razão de nós estarmos aqui hoje preocupados com as famílias, não preocupados com quem as defende mas preocupados com as famílias, com aqueles que lá fora estão desempregados e preocupados com aqueles que diariamente não encontram emprego e não encontram solução para a sua vida familiar.